Porque nós acabamos de assinar o contrato da organização social que foi selecionada por a Orquestra Sinfônica Nossa, fazendo poder ter uma organização que gerencie uma orquestra. Muito emocionante, eu fiquei muito emocionada com a orquestra, acho que é um programa muito interessante fazer com a família, trazer a criancinha desde pequena para poder contemplar o que é arte, o que é natureza, isso aí é empagado. Nós reabrimos hoje, neste domingo, a temporada 2023, mas o parque está aberto todo ano, terça e quinta para visitação, quem quiser conhecer, desfrutar dessa riqueza ambiental, cultural e histórica que nós temos aqui no nosso parque, sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada por nos proporcionar esse momento maravilhoso aqui, olha só com a orquestra. Linda, né? Linda, linda, linda. 후... Tchau.